Aqui, olha só, a gente vincou e passou um centímetro e meio aqui e aqui, que deu aquela primeira dobra do tecido aqui, certo? Desse outro lado, a gente fez a mesma coisa, um centímetro e meio e um centímetro e meio. Você viu que ficou um jogo da velha? Tá vendo, ó? Uma marcação aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Então, ele tá vincado o tecido aqui pra cá e daqui pra cá. Só que o nosso canto estaria assim, não é assim que a gente quer. Então, você abre, pega assim, ó, dessa primeira, desse primeiro cruzamentinho aqui, você vai pegar essa pontinha aqui e trazer até a próxima, o próximo cruzamentinho aqui, ó, na diagonal. Então, pega aqui, dobra pra cá, ele vai tá aqui, tá vendo? Aí, você vem com o ferro e passa pra vincar. Fez isso? Ainda não tá na posição que a gente quer. Você vai pegar de novo e vai dar mais uma dobra. Dobrou mais uma vez, acerta, vem com o ferro e passa pra marcar de novo. Agora, assim, depois que você fizer isso, aí você pega naquela primeira marcação que a gente fez lá, do um centímetro e meio de cada lado, você vira pra cá, vira pra cá e segura assim. Deixa assim. Desse outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Vira pra cá, vira pra cá e ó só, ó o nosso canto aqui, ó. Tá vendo como ficou? Aí, você vem com o ferro e passa de novo, por aí sim, ele vincar bem e ficar certinho. Pra na hora que você for na máquina, você só vai fazer a costura. Ó, bem pertinho pra vocês verem como que ficou. Tá vendo? Ajeita lá. E aí, você prende esse canto e vai fazer isso nos quatro cantos. Deixa assim preso. Você viu que deu certinho a marcação aqui. Quando você for costurar, você não vai ficar perdendo tempo, você vai fazer uma costura reta. Vem daqui pra cá e vem reto, 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 reto. Entendeu? Faz esse passo aqui nos quatro cantos que vai dar certinho.